Concentrado e feliz com a importância do momento, René, de 43 anos, agora está com quatro doses da vacina contra a Covid-19. Reforço na proteção. Aproveitei a corrida para levar a senhora da Terezinha e aproveitei para tomar minha também. Nos postos de Fortaleza, já está liberada a quarta dose da vacina contra a Covid-19 na população a partir de 40 anos, que recebeu a terceira dose há pelo menos quatro meses. Para esse novo reforço, não é necessário agendamento. Basta ir a qualquer um dos locais de vacinação. O Marcos nem pensou duas vezes. É importante para a gente viver mais, né? Ficar mais saudável e ter mais uma proteção, né? Se tiver a quinta, eu venho a sexta, a sétima. Entendeu? Quanto estiver dando e for um trabalho assim bem feito. De acordo com o vacinômetro, Fortaleza já aplicou mais de 6 milhões de doses da vacina. O reforço do imunizante também está liberado para pessoas imunossuprimidas acima de 18 anos. Foi recomendado pelo Ministério da Saúde e Fortaleza segue ampliando o público-alvo para seguir no controle da doença. É importante para a segurança da população e a segurança da sua família. Portanto, estamos chamando todo fortalezense, que já tem quatro meses da terceira dose, a partir dos 40 anos, que procure os mais de 70 pontos de vacinação para vacina contra o Covid-19. Os órgãos de saúde alertam para a importância de atualizar o cartão de vacinação. Segundo o levantamento da Secretaria de Saúde, mais de 600 mil pessoas ainda não compareceram aos postos de saúde para tomarem as doses de reforço. A Fernanda, enfermeira, sabe bem o quanto a vida depende do reforço dessa vacina. Infelizmente, essa ignorância, falta de conhecimento, até mesmo interferência de outras pessoas, acabam se influenciando negativamente, se prejudicando e tendo risco de contrair a doença e passar para outras pessoas. Ao comparecer a um posto de vacinação, é necessário apresentar documento de identificação com foto, o comprovante de residência e o cartão de vacinação.